Música Quem transita pelo cruzamento da rua Demetro Ribeiro e a avenida Bordes de Medeiros se depara com um dos patrimônios culturais mais importantes de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. O antigo prédio do Cine Teatro Capitólio hoje abriga uma cinemateca com mais de 60 mil itens, entre livros, fotos e roteiros. Você é o nosso convidado para conhecer esse espaço, que é mais que uma sala de cinema, é um lugar de preservação e memória da história do audiovisual gaúcho. O Com a Câmara na Cidade está no ar. Música O Cine Teatro Capitólio deu início às atividades no dia 12 de outubro de 1928, com a exibição do filme francês Casa Nova, dirigido por Alexandre Volkoff. A produção foi considerada um dos títulos mais ousados da época e marcou o cinema erótico do período. Música O Capitólio começou a enfrentar dificuldades. Em 1994, o local foi fechado definitivamente com a estrutura já bastante deteriorada. No entanto, isso não impediu que em 1995 o prédio fosse declarado patrimônio histórico do município de Porto Alegre. E para não perder a riqueza cultural e histórica do espaço, em 2001, nasceu a ideia da criação da Cinemateca Capitólio. Música E nós estamos aqui no segundo pavimento do Capitólio, lugar onde até 2018 funcionava um café. A expectativa é que logo o serviço volte a funcionar aqui nesse espaço. A arquitetura aqui do prédio é muito bonita, restaurada. E para falar um pouco sobre essa preservação do espaço, eu estou aqui com o Marcos Melo, que é funcionário aqui da Cinemateca, também técnico em cultura. Marcos, a história aqui do Capitólio, ela de alguma maneira conseguiu ser resgatada com essa reforma muito importante, que houve aí várias mãos para desenvolver esse espaço, né, e trazer para Porto Alegre de volta. Exatamente. Foi um processo longo, né, a recuperação do prédio e a adaptação dele para ser não só uma sala de cinema, mas uma cinemateca, né, um espaço que recebe, né, e guarda documentos, filmes, fotografias, roteiros relacionados à história do cinema gaúcho. Esse projeto levou 14 anos para ser concluído, né, começa lá no início dos anos 2000 e o prédio vai ter as suas reformas concluídas só em 2015. Então foi um processo bastante longo, né, que devolve para a cidade um dos seus prédios mais bonitos, de valor histórico maior, né. A partir da mobilização da Prefeitura e da classe cinematográfica do Estado, foi possível dar início ao projeto de restauração do local para transformá-lo em uma cinemateca. Os moradores do entorno também tiveram um papel fundamental nesse processo. Surgia a Associação dos Amigos da Cinemateca Capitólio, com a intenção de garantir que o espaço não fosse destruído ou usado para outros fins. O prédio ficou abandonado, ele seria vendido, seria provavelmente demolido ou ficar em ruínas, enfim. E os moradores da Redondeza, os moradores da Demétrio, da Borges, da Espírito Santo, de toda essa região aqui, que, na verdade, é centro, mas constitui um bairro de moradores, a gente, nessa região, tem muita noção, assim, de pertencer a um lugar da cidade, a um morar no lugar da cidade. Então, alguns moradores começaram a se preocupar com a conservação do prédio e o que ia acontecer ali, né? E, sabendo que a maioria dos outros cinemas que existiam, que estavam a essas alturas, quase todos já abandonados, eles não continuavam como cinema e muitos deles, inclusive, eram demolidos e transformados, eram construídos novos edifícios. Edifício que hoje contrasta com a paisagem urbana do centro histórico e seus altos prédios residenciais. É a história de Porto Alegre presente em todos os cantos do Capitólio. E essa memória começou a ser preservada em 2003, ano em que a Fundação de Cinema do Rio Grande do Sul, em convênio com a Prefeitura, começou a captar recursos para a obra de restauração do prédio. Com o patrocínio da Petrobras, via Lei Rouanet, a primeira fase das obras ocorreu entre 2004 e 2006. Em 2010, o Capitólio recebeu patrocínio do BNDES para a continuidade das reformas, dando origem a um acervo de preservação e memória. O Centro de Documentação e Memória do Capitólio reúne uma infinidade de materiais. São mais de 60 mil itens, entre filmes, fotos, roteiros, livros, tudo para resgatar a memória do cinema gaúcho, nacional e internacional. Aqui nesta sala estão restauradas películas de 16 e 35 milímetros. O acervo da Cinemateca está localizado em salas distribuídas em quatro pavimentos, projetadas especialmente para guardar os materiais. Os registros são incorporados ao Capitólio por depósito voluntário legal ou doação. No entanto, o técnico em cultura da Cinemateca explica que o local conta apenas com uma arquivista, que também é responsável pela Biblioteca do Capitólio. A Daniela Masili é diretora aqui do Capitólio, representa a Secretaria Municipal de Cultura aqui na Cinemateca. E a gente queria entender um pouquinho, Daniela, para fazer funcionar todo esse espaço aqui, e realmente precisa de apoio e de muito trabalho de várias frentes. Atualmente, como é que a Secretaria gerencia esse espaço aqui? A Secretaria Municipal da Cultura faz o gerenciamento 100% do espaço. Então, a gente tem funcionários do quadro, funcionários altamente especializados, que ao longo do tempo foram sendo instrumentalizados para o gerenciamento da Cinemateca, seja da área do acervo, a área da biblioteca temos uma pessoa especializada em biblioteconomia, projeção, técnicos em cultura, em educação. Então, são todos funcionários do quadro. Eventualmente, a gente começa a compor também com contratações, programação, outros projecionistas, porque o nosso funcionamento é de terça a domingo. Agora, na pandemia, enfim, a gente teve fechado, reabrimos, mas o funcionamento geralmente ocorre das nove da manhã às dez da noite. Então, realmente, assim, existe um time bastante grande, inclusive de apoio de outros colegas da Secretaria, que muitas vezes vêm para cá no turno da noite, né, por conta de receber público, fazer bilheteria. Então, realmente, assim, é um somatório de forças, né, de diversos parceiros e diversos colegas, também de outros aspectos da própria Secretaria. A gente está aqui no espaço da biblioteca, que fica no terceiro andar, um espaço muito aconchegante, até a gente convida quem não conhece ainda de vir até aqui conhecer esse espaço, que na pandemia ele seguiu funcionando com agendamento prévio pelo site. Tem inúmeras obras aqui para a população, realmente, para a cidade usufruir. Exatamente. O espaço da biblioteca é uma biblioteca voltada para o segmento do cinema e do audiovisual. Então, muitas pessoas que estão fazendo pesquisa, são estudantes de comunicação, estudantes de cinema, de artes, interessados. A biblioteca é um espaço aberto, um espaço público, então as pessoas podem vir aqui. Tem alguns títulos que podem ser levados para casa, tem outros que é para consulta local, porque a gente tem títulos únicos aqui, muitas vezes. É um espaço que, durante a pandemia, em nenhum momento a gente ficou sem atendimento, a gente sempre buscou, de forma escalonada, atender ao público, então, com o agendamento, mantendo os protocolos de higiene e de atendimento, evitando mais de uma pessoa a cada hora, para que a gente pudesse continuar prestando esse serviço para a comunidade, porque é de extrema importância. A gente ainda não abriu, antes da pandemia, era um espaço que muitas pessoas vinham estudar aqui, porque é um espaço super aconchegante, tem internet, tem boas cadeiras e mesa para poder trabalhar, muitas vezes, então, realmente é um espaço que a gente convida a todos, assim que a gente puder retomar, assim, com maior liberdade, né, que as pessoas venham e frequentem a Capitólio. E foi com o objetivo de apresentar a Cinemateca para o Legislativo que uma reunião da Comissão de Cultura da Câmara Municipal recebeu os responsáveis pelo espaço no fim de junho. Onde a gente teve ali o pessoal que mora no entorno, que tem a associação dos apoiadores do Cine Capitólio, e todas as pessoas que trabalharam durante 15 anos para colocar o Capitólio de pé como um centro de cultura audiovisual. Os projetos que tem ali são maravilhosos, eu super convido todo mundo a conhecer um projeto que não parou, um maravilhoso acervo para pesquisa universitária, pesquisa estudantil, centenas de títulos de filmes, enfim, vale a pena conhecer, é um espaço que vale o ouro na nossa cidade. É um espaço de construção de conhecimento e também de construção de cidadania, que não existe cidadania em qualquer município sem o acesso à sétima arte. A gente sabe que essa arte, né, que trabalha com o tempo e o espaço, é uma arte fundamental para a constituição cultural de uma nação. Não existe hoje pensar em Brasil, pensar em educação, pensar em cidadania se a pessoa não tem acesso aos produtos culturais, aos bens culturais que a sociedade produz. Então esse espaço ali para nós, ele é fantástico, ele é de democratização da cultura. E a sua localização também é muito importante, a sua relação com as escolas. A Cinemateca ainda conta com um programa de alfabetização audiovisual, um projeto que existe há mais de 13 anos, contempla aí crianças, jovens, professores de toda a rede pública e privada aqui do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com a Maria Angélica, que é a coordenadora da atividade aqui no Cinema Capitólio, Então, Maria Angélica, o que que significa, né, essa atividade, principalmente para essas crianças, né, que muitas vezes não têm acesso ao cinema? É verdade. O programa de alfabetização audiovisual, que existe há 13 anos, é uma realização através da parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Prefeitura, através da Cinemateca Capitólio. Ele visa exatamente isso, aproximar o cinema do universo da escola, de estudantes, professores, da comunidade escolar como um todo. Neste programa se realizam essencialmente atividades de exibição na sala de cinema. Sempre se busca trazer o aluno para esse espaço, né, da sala de cinema, da tela grande, da sala escura, e com transporte e também, em paralelo, a realização da formação de professores. Porque o cinema, ele sempre está dentro da escola, como o audiovisual está presente na vida de todos, mas ainda a formação de professores ainda é mais rarefeita. Então, se mantém uma linha de formação de professores, uma linha de exibição e a produção dos alunos que vem a partir dessa experiência do cinema, dessa ampliação de repertório, de oportunidades de assistir cinema, e se parte desse pressuposto de que quem vê muito cinema também tem vontade de fazer. A atividade já atingiu 50 mil alunos e 5 mil professores. Mesmo com a pandemia, em formato online, foi possível desenvolver o projeto Cinema Negro na Escola, que recebeu mais de 1.200 inscrições. A iniciativa é financiada pelo governo federal e tem apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No início de tudo, havia o Um, o espaço infinito, e lá vivia o Deus Supremo, o Lodumare. E a partir disso se desenvolveu uma assessoria pessoal, assim, a cada, individual, a cada professor, que faria, digamos, algum desdobramento dos filmes e dessas conversas e dessa experiência junto aos seus alunos. A partir daí, seguimos com a programação do programa de alfabetização audiovisual de forma online. Já realizamos o Festival Escolar de Cinema e estamos na pré-produção do Mais Cinema, que são ciclos semáticos. Então, mantendo, digamos, essa oferta, abastecendo o professor também dos elementos do audiovisual, seja a reflexão, seja a produção, seja a exibição. Com capacidade para 164 espectadores, a sala de cinema do Capitólio manteve as características originais do espaço, preservando a arquitetura de tela para a exibição dos filmes. Após 15 meses sem receber o público presencialmente, no início de julho, as sessões voltaram a acontecer, com limitação de 30% do espaço e outros cuidados sanitários. A sessão de reabertura exibiu um clássico francês, uma obra-prima do cineasta François Truffaut. Erlon é frequentador do Capitólio desde a infância e comemorou a volta da exibição dos filmes. Toda a trajetória, minha trajetória de vida, o Capitólio esteve presente na minha infância. Assisti filmes aqui, depois vi a decadência, vi ele fechado por muitos anos. Depois participei da reabertura dele como espaço centro cultural e referência cinematográfica, cinemateca. E durante a pandemia me entristeceu bastante ver esse belo espaço aqui fechado. E agora, para a alegria de todos os porto-alegrenses, podemos usufruir dessa casa, que tem aspectos arquitetônicos, históricos, importantes. E hoje está novamente habitando vida, cultura, arte. E é isso que a gente está precisando. O povo está precisando de cultura, de arte, de informações positivas. A primeira fase de reabertura da sala de cinema conta com apenas uma sessão por dia, de terça a domingo, sempre às 5 horas da tarde. Uma oportunidade para acompanhar de perto imagens que fazem parte da história de uma época. Preservar a nossa história, preservar as nossas imagens em movimento. Poxa vida, muitas vezes ver uma imagem de Porto Alegre dos anos 40, dos anos 50, uma imagem que é rara, você nunca mais vai ver. É uma forma da gente entender como era a sociedade naquele momento, como eram as nossas ruas naquele momento, como eram as pessoas, como se vestiam, o que faziam. Isso tudo o cinema nos entrega. Então preservar essa história é garantia que as pessoas vão continuar conhecendo de onde vieram e como era a nossa cidade. Também na função de diretora da Cinemateca Capitólio, Daniela afirma que para manter todo esse patrimônio é preciso de um trabalho conjunto. Segundo ela, a Cinemateca tem um orçamento vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, junto à Coordenação de Cinema e Audiovisual, recursos que, segundo Daniela, são enxutos para a necessidade de manutenção do espaço. Verbas oriundas de emendas parlamentares têm ajudado em reparos estruturais do Capitólio. E a Câmara tem um papel superimportante nisso, de que o Capitólio é da cidade, é um bem precioso que a cidade tem e que são poucas as cidades do mundo que tem. E por isso a gente tem que unir forças para cuidar dele, para mantê-lo funcionando, mantê-lo aberto, porque é complexo também, é um processo, um prédio desse tamanho, quatro andares, no centro de Porto Alegre. Tem muitas exigências de manutenção, de equipe, que exigem dotações orçamentárias. Então, isso é muito importante que a comunidade toda se dê conta disso. E eu posso dizer que eu testemunho o esforço que é feito pela equipe para, com o mínimo de recursos, conseguir desenvolver. E realmente é uma coisa incrível, é realmente altamente elogiável o que se consegue fazer. Agora, é preciso que haja um carinho e um empenho por parte da administração municipal. Eu sei que o secretário de Cultura deve estar bem antenado, nós já tivemos algum contato com ele, mas a gente espera que ele consiga abrir os cofres da prefeitura e realmente fazer com que chegue mais recursos para não só a manutenção, que é importante também, mas a execução das atividades. Esse é um bom desenho de se pensar que nós conseguíssemos estabelecer essas relações também a nível municipal e aprofundar e ampliar com a presença do legislativo e também no sentido de sensibilizar, de criar leis que favoreçam e reconheçam a importância do cinema na educação, de pensar no legislativo e mecanismos efetivamente de apoio para que os planos pedagógicos também contempem o audiovisual, já que ele está presente na vida de todos. Eu entendo que o Cine Capitólio precisaria de aporte de recurso privado, uma parceria público-privada ou uma parte ser concedida para a iniciativa privada, mas a parceria público-privada, se eu não me engano, inclusive está dentro do hall de projetos, dentro da Secretaria Especial de Parcerias Estratégicas já. A Câmara tem o dever de poder ampliar esse orçamento da cultura e direcionar. Tem também as emendas impositivas dos vereadores, que sem sombra de dúvidas, elas devem ir na cultura. Lembrando que o circuito da chamada economia criativa, a cada um real investido, ele gera riqueza, ele gera um real e meio. Ou seja, quando você investe em cultura, você gera muito emprego, muita distribuição de renda. É uma parte da economia fundamental e o Capitólio está inserido aí. E aqui a Câmara de Vereadores tem que sim fomentar que no orçamento público tenha espaço para que as pessoas possam produzir e também usufruir do que a gente chama como produtos culturais da nossa sociedade contemporânea. E aqui a Câmara de Vereadores e aí 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 Obrigado.